Eu sou a Camila Leite, e eu sou a Verona Cruz, e nós somos uma coletiva indo para fora. A condição da mulher na rua, principalmente sozinha, já é muito difícil. Eu sempre falo que é muito difícil uma mina sozinha graffitar na rua, porque é muito mais pregoso que um cara para a rua graffitar sozinha. Eu acho que isso que é importante, de juntar mina para empoderar mesmo. É não ligar para a beleza, não ligar para a estética, porque ninguém começa bem. Eu mesma, que era muito difícil. Então, para quem está começando, nunca vai ser uma boa pessoa. Então, assim, continua, porque o primeiro traço é falar, desisto, não sirvo para isso. Depois do tempo ainda tem esse negócio de, não, não sirvo para isso, mas daí? Faz! Se você pisa o desquete na cabeça, você vai cair, porque não adianta. Mas você tem que persistir, se você gosta mesmo, só emprenando, se dedicando, até bom para o país.